Boa tarde, boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é um grande prazer em estar aqui. Eu já fiz muitas lives, mas presencialmente é o nosso primeiro encontro. Então, como foi informado, meu nome é Rita, eu falo lá da Superintendência de Tecnologia, da Secretaria de Educação. O nosso superintendente, o Bruno Marques, e também o nosso gerente, gestor responsável pelo projeto, Laércio Gonzaga. Então, assim, o projeto Conectividade, ele vem desde 2023. Então, em 2023, quem chegou a ser o protagonista, como foi dito aqui hoje, pelo projeto? Quem participou? Foram muitos que estão aqui. Muito bom. Então, assim, em 2023, a gente teve um projeto, onde entregou chips e tablets para a rede municipal e estadual. Esse ano de 2024, nesse primeiro momento, nós vamos entregar somente os chips. Então, nós fazemos a realização de 259 mil chips para a rede municipal, vai ser um valor aproximado de 159 mil chips para a rede municipal. Então, nesse primeiro momento, hoje... Deixa eu ver... Ai, eu vou passar aqui. Então, aqui, como eu já falei para vocês, é uma parceria do governo federal, que através da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, está fazendo esse grande projeto para que todos os alunos que possuem Cade Único, alunos quilombolas e indígenas, também têm acesso à conectividade, acesso à internet, para uso educacional. Então, nesse ano de 2024, ele teve uma forma de seleção diferente. Em 2023, nós fizemos um formulário. Agora, em 2024, nós reunimos juntamente com a superintendência do ensino fundamental, para que eles, juntamente com todos os articuladores municipais, coordenadores e também secretários municipais, estejam listando todos os alunos que estão cursando em 2024. Então, independente se a rede municipal tinha ou não acesso a quem tem cadastro único, o importante é os alunos cursando em 2024, do terceiro ano do ensino fundamental, até a terceira série do ensino médio. Então, esses alunos foram listados por vocês e repassados para nós. Nós possuímos, juntamente com o Cadastro Único, o banco de dados. Então, nós temos a informação de todos os alunos que estão cadastrados. Porém, como o Cade Único, ele não traz qual é a escola que o aluno está cursando atualmente, isso é importante vocês repassarem essa informação. Então, vai ter situações esse ano que, se o aluno foi sem o CPF informado, e lá no Cadastro Único não teve a validação corretamente do nome da mãe e da data de nascimento, esse aluno não vai ser contemplado. Mas, posteriormente, aquele aluno que vocês verificarem, que ficaram fora do projeto e estão cursando este ano, é somente encaminhar para nós, através do e-mail, projetos especiais, que nós vamos analisar, fazer validação de novo, para que nenhum aluno que seja público-alvo do projeto fique fora. Está bom? A retirada dos chips. Então, a retirada dos chips, ela já está acontecendo. Nós encaminhamos o e-mail para todas as secretarias municipais, informando sobre o agendamento. O agendamento, ele está ocorrendo já lá na Secretaria de Educação, lá na Sala 32. Alguns de vocês eu já tive presente, quem foi lá de manhã. E lá, então, está sendo feito o termo de retirada de todos os chips. Então, assim, quem agendou hoje à tarde, o motorista, outro representante, ele pode ir lá, normalmente, que tem a equipe responsável, para receber eles e entregar todos os dispositivos móveis. A entrega, gente. Esse ano, o ano passado, foi muito corrido. A gente tinha pouco tempo, dentro do ano letivo, para fazer essa entrega a vocês, para vocês chegarem até o ano, até o aluno. Esse ano, a gente tentou, de uma forma, assim, também muito rápida, fazer também toda a separação lá na Secretaria de Educação, para chegar até a rede municipal, para que ela chegue também às escolas e aos alunos. Certo? Então, essa vez, a gente conseguiu imprimir todas as listagens. Então, não tem nenhum município, escola, aluno, que não tenha a documentação, que é a listagem, impressa nas caixas. Então, nas caixas, vai um envelope desse, e a lista é uma lista dessa daqui. Eu trouxe de exemplo, para vocês verem. Então, essa listagem, ela está dentro... Ela está dentro de cada caixa. Então, o nome dos alunos, ele está o nome, o código do chip, a escola, e na frente, a assinatura do pai ou responsável. Então, assim, ficou bem mais fácil a identificação. Não precisa do município fazer nenhuma documentação. A documentação é essa, igual a Gisele está mostrando, que é referente, e vai dentro do envelope. Então, cada escola tem um envelope para ele. Adorei. Muito obrigada. Então, dessa vez, a identificação está na listagem. Os chips, dessa vez, eles estão sem etiquetas. Ele não tem etiqueta mostrando o nome do aluno. Então, quando vocês receberem lá, que abrir a caixa, vai ter a caixa, a identificação, e vai estar assim. Esse número, bem aqui embaixo, tem um código de barras. E na listagem, a gente deixou bem aqui no meio, para vocês identificar e fazer o pai ou o responsável assinar na listagem. Tá? Então, quando vocês forem entrar as suas escolas, os seus gestores, eles têm que assinar essa listagem, e identificar o número, onde está o nome do aluno e assinar. Gente, quem assina é o pai ou aluno responsável. O pai que eu falo é o responsável, a mãe, o avô. Quem é responsável por aquele aluno? O aluno, se ele é menor de idade, ele não assina. Tá bom? Então, essa é a documentação. A retirada dos chips, antes de eu passar o slide, é até amanhã. Então, às vezes tem algum município que ainda vai permanecer. Então, nos avise quem ainda, mas até amanhã, a gente aguarda todos que não pegaram hoje, a retirar até amanhã lá na Secretaria de Educação. Agora vamos à outra documentação, que no ano passado foi meio polêmico. No ano passado, com esses termos de cooperação, gente, termos de cooperação, os alunos assinaram. Eu estou olhando para vocês, porque foi triste. Eu recebi termo de cooperação, que é o prefeito assinado por aluno. Então, assim, o termo de cooperação é um termo onde é destinado ao prefeito. O prefeito irá assinar esse documento. Tá bom? O termo de doação, ele é o termo referência ao projeto, aonde a secretária Fátima Gavioli irá assinar. Então, primeiramente, o prefeito assina, e posteriormente nós encaminhamos para todos os municípios que aderiram ao projeto, pelo e-mail, assinatura eletrônica da Fátima Gavioli. Então, o termo de doação, gente, não é necessário o prefeito assinar. Somente o termo de cooperação. Eu estou falando isso porque o ano passado assinavam o termo de doação, aí não entendiam o que era o termo de cooperação, que é de responsabilidade do prefeito. E o termo de doação não tem nem espaço para o prefeito assinar. Oi? Tem um termo, Valquíria, que é o termo de cooperação. Mas eles assinaram. Eles assinaram. Então, é muito importante. Eu estou falando aqui para vocês, gente, porque realmente... Ah, é verdade. Ainda teve isso também. Que o ano passado teve o termo de doação do tablet. E aí eles assinaram o termo de cooperação do prefeito, e não no termo de doação. Só que nesse momento, é somente chips. Então, não tem como errar mais. Tá bom? Então, vamos também para outro tópico, que é a ativação do chip. Gente, esse projeto, ele tem três operadoras. É a operadora TIM, Vivo e Claro. A operadora TIM, ela não precisa de ativação. Então, quando o aluno coloca no aparelho, já é de forma automática. Agora, para a operadora Claro e Vivo, nós precisamos ativar o chip. Fazer uma configuração que é chamada ativação VPN. Mas é uma ativação. Então, essa ativação, ela tem as orientações no portal Educa, e também no site oficial da Secretaria de Educação. Então, assim, eu vou passar isso aqui, que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui. Dá para ver de... Esses dois infográficos, eles são passo a passo da ativação. A ativação do chip, quando o aluno inserir no aparelho, é necessário que ele esteja fazendo a ativação corretamente. Selecionar a operadora, Vivo tem o link, tem o nome que ele tem que inserir. Por quê? Porque é essa ativação que vai vincular o projeto conectividade. Se ele não ativar, não vai funcionar. Ele vai colocar no aparelho, não vai aparecer os dados móveis. Então, fica parecendo que o chip está desativado, está bloqueado, mas ele nem sequer foi ativo para a utilização. Então, assim, secretários municipais, a parte dos coordenadores que estão aqui presentes, os representantes, orienta os seus gestores sobre ativação. Sem ativação, não tem como o aluno fazer nada, não vai conseguir utilizar os dados móveis. Então, assim, Rita, onde que eu encontro esse passo a passo? Ele está no site da Secretaria da Educação. Se você colocar, se eduque, e entrar na página, descendo, ele já está em destaque. Ativação chip, projeto conectividade móvel. Lá também, no portal Educa, se vocês acessarem o portal educa.educação.gov.br, tem todo o procedimento e documentação referente ao projeto e também a ativação dos chips. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque, gente, muitos municípios, eles alegam para a gente que o chip não funciona. Que o aluno coloca o chip no aparelho e ele não tem rede. Mas por que não fez a ativação? Então, é necessário ativar o chip. Em relação aos dados móveis, são o quê? 60 gigas para ele utilizar, durante 12 meses após a ativação. Ativou o chip, complementou os 60 gigas, possivelmente nós vamos colocar mais 60 gigas. Por quê? Porque esse aluno está estudando. Ele está utilizando. Então, ele vai ser novamente recarregado por mais 12 meses com 60 gigas. Esses dados móveis, eles têm sites específicos. São sites edueducacionais. Então, assim, a imagem daqui, ela ficou bem distante. Mas, no final, vai ter um QR Code. Aí, quem quiser colocar esse documento, vocês vão ter ele também como acesso. Então, gente, existe uma listagem de sites e aplicativos que os alunos possam utilizar. Eles, por exemplo, não vai ficar disponível para eles os Instagram, TikTok, para eles fazerem como acesso. Não tem game. O que vocês, secretários municipais, gestores da rede municipal, que usarem, por exemplo, um site educacional que é da prefeitura, algum site que não está disponível, vocês podem encaminhar o e-mail para a gente, nos projetos especiais, que nós fazemos a liberação. Todos os sites educacionais que o município precisar, que esses alunos para fins educacionais estejam utilizando, pode ser solicitado. A liberação deles. Nós liberamos recentemente o WhatsApp. Porque vários municípios entraram em contato conosco informando que o WhatsApp tem muitos grupos educacionais, que as escolas utilizam com seus alunos. Então, foi liberado o WhatsApp. Então, o chip... Deixa eu beber uma água que eu estou... O chip foi liberado... Desculpa. Então, o chip, ele foi liberado para a utilização também da internet dos dados móveis. O que eu quero falar para vocês? O WhatsApp, ele foi liberado. Mas não tem número. Então, é para a utilização da internet. Por exemplo, o aluno, com aquele número que às vezes aparece na hora da ativação, ele não é para cadastro no WhatsApp. Nós temos que lembrar que o que o projeto conectividade oferece é dados móveis. Não tem número. Então, o aluno, se ele possui o número que ele já utiliza, ele só vai cadastrar no aparelho, às vezes já é até cadastrado, para a utilização dos dados móveis. Esse número que aparece aqui é somente o número de cadastro da operadora para liberar o serviço, que é os dados móveis. Ele não tem número de WhatsApp. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque muita gente perguntou, é aquele número que vem nele? Gente, não é. Esse número é um número fictício, que a própria operadora utiliza somente para a configuração dela. Porque esse chip, ele não tem número disponível para fazer ligações. É somente a internet. Então, ele vai poder sim utilizar a internet, os dados móveis, mas não cadastrar o WhatsApp, que vem no número. Ele já tem que ter o número ativo. Então, é isso. A informação também nós colocamos na apresentação. que o número do WhatsApp, ele já tem que ser do aluno, ou pai, ou responsável, já tem que ser um número ativo para usar os dados móveis. A troca de chip, que também foi outro questionamento, outra dúvida muito grande de vocês. Por exemplo, o seu município recebeu uma operadora TIM, e lá não funciona a operadora TIM. Vocês podem solicitar, por exemplo, não precisa encaminhar lá para a coordenação, falar com eles, vocês encaminham diretamente para a gente. O e-mail, projetosespeciais, arroba seduc.gov.br, e solicita. Qual é a escola? São todos do município. Teve um município que, por exemplo, de um lado da cidade pegava TIM, do outro lado pega Claro. Então, aquela escola ali, o que funciona melhor é Claro, e a gente encaminhou o TIM. Por quê? Nós fazemos um controle de operadoras, e eles informam, por exemplo, lá na... Por exemplo, Campinas Sul, o que tem lá é a operadora TIM. Nós temos três redes na operadora TIM lá. Só que aí, às vezes, tem uma antena da Claro, muito próxima daquela escola. E a Claro funciona lá. Então, assim, pode ser solicitada a troca. Vocês falam para o aluno, deixam o aluno falar, olha, você recebe. Por quê? Porque a partir do momento que ele recebe, que não é uma rejeição, a gente solicita a troca. O que eu tenho para falar aqui para vocês hoje, é que, em momento algum, nós queremos que o aluno fique sem essa tecnologia. Sem a utilização dela. Então, assim, a gente vai encaminhar outros chips para vocês. Se o aluno já tiver, vocês devolvem para a gente aquele, o cartãozinho normalmente para a gente. Tá? Se tiver perda, o pai colocou no celular, testou, não deu certo, não tem problema. Vocês colocam lá para a gente no chamado, no e-mail, perdeu, já utilizou e não sabe onde que está. Ou justificando a não devolução do dispositivo. Por quê? A gente vai solicitar o bloqueio daquele chip que foi encaminhado. Tá? Então, não tem problema. Ele irá receber outro com a operadora correta para utilizar. Tá bom? Então, assim, o ano passado, a gente teve vários questionamentos referentes a isso. Aí teve secretaria municipal que mandou tudo para a coordenação, falando que não funciona. Mas não solicitou em momento algum as trocas. Então, nós não sabemos exatamente como que é lá no município a operadora que funciona melhor. Nós sabemos de acordo com o que até a própria operadora que a tinha, a Clara, a Vivo, repassa para nós. E até vocês, esse ano, eu acho que eu fiz o quê? Uns quatro formulários nas lives que eu falava, gente, preenche a lista de presença e na pergunta nós perguntamos qual a operadora melhor para esse município. Por quê? Para a gente saber de vocês e assim, até mesmo assim, a gente ainda tem aquelas situações aonde, às vezes, aquela operadora funciona de um lado em determinada região e que em outra região que tem aquela escola que aqueles alunos moram, é outra operadora para funcionar. Então, gente, por favor, qualquer dúvida, solicitação de troca, encaminhe para o nosso e-mail. A nossa equipe, é uma equipe, hoje, com cinco pessoas que estão atendendo diretamente vocês para dar um retorno. Às vezes, a gente não consegue dar ali de imediato, mas a gente sabe que vocês estão com a solicitação lá. e nós iremos fazer todos os atendimentos. As devoluções. As devoluções do chip são aqueles que os alunos realmente rejeitaram. Então, aqueles que os alunos realmente rejeitaram, vocês irão encaminhar para a coordenação regional e a coordenação regional encaminhar para a gente. Se vocês tiver disponibilidade de entregar aqui na Seduc centralizada, não tem problema, pode entregar. Na sala 32, aonde vocês, ou o motorista de vocês hoje irão retirar, só que tem que agendar antes. Por quê? Vocês podem chegar, a gente não pode estar esperando por vocês e naquele momento não ter talvez até ninguém. Pode estar em reunião, alguma coisa. Então, agende antes que a gente dá um retorno para vocês devolverem aqui também direto. Tá bom? Essas situações, gente, em relação à devolução, são sobre o aluno. Então, o aluno, ele não é obrigado a receber o chip. O responsável, ele não é obrigado. Então, ele pode rejeitar. Então, há essas situações aonde pode ocorrer a devolução. Esse aqui eu já informei, que é referente à devolução lá na sala 32, na secretaria ou na coordenação regional do seu município. A garantia dos chips. Gente, a garantia dos chips é esse período de 12 meses. O aluno que estiver utilizando, deu algum problema na rede, o serviço não está funcionando, qualquer coisa aconteceu com serviços dados a esse aluno, oferecidos, secretários municipais, orientem seus gestores ao aluno informar na gestão escolar, porque nós sabemos que às vezes até os pais não conseguem abrir chamado. De qualquer forma, eles têm que levar até o gestor escolar. O gestor escolar informar ao secretário municipal que o chip não está funcionando. e o que que apresenta nesse chip? É uma mensagem, a internet não funciona, não dá rede, o que que acontece? Então, é isso que a gente precisa saber. Quando vocês forem abrirem as solicitações que são chamadas via e-mail, é necessário informar e uma coisa que eu vou pedir muito para vocês, abrir solicitação com print, filmagem, por quê? Nós, da Secretaria da Educação, vamos procurar a empresa responsável para fazer esse atendimento. Então, quando vocês falam que o chip não funciona, o que não funciona? O que que aparece? Há uma mensagem, o que que não aparece? É um site específico. Nós vimos, às vezes, que o aluno estava utilizando, por exemplo, o TikTok. Aí, ele falava, quando eu acesso aqui o TikTok, ele não funciona. Realmente, ele não vai funcionar. Então, assim, vocês, que estão lá na ponta, tem que repassar essa informação lá para o gestor, o gestor repassar para os seus alunos, e quando der esses problemas, essas situações, repassar para a gente. Verificar que cada situação, por exemplo, o meu chip não funciona, o que que não funciona? Tá? Quando for abrir a solicitação via e-mail, encaminhar para a gente os dados, nós precisamos saber o nome, CPF, a unidade escolar do aluno, é um aluno, é cinco, é dez, é vinte, não tem problema. Se for todos os alunos daquela unidade escolar, é somente vocês citarem. São todos os alunos da unidade escolar, tal, do município, tal. Tá bom? Agora, vamos para as documentações. As documentações, essas documentações, gente, é de controle para a prestação de contas. quando a gente faz as entregas dos chips, nós fazemos uma doação para esses alunos. Essa doação, ela tem uma prestação de contas com o governo federal, a Secretaria de Educação, entre outros órgãos que estão participando do projeto. Então, essa listagem é para justificar o que o seu município recebeu e o que está sendo devolvido. Então, por exemplo, a gente colocou ali como exemplo, essa planilha azul, ela é a planilha de devolução. Quando você informa na planilha de justificativa que teve seis devoluções, dessas seis devoluções, quais os nomes dos alunos? É isso que você vai informar. Qual é o motivo da devolução? Transferência, rejeição, aluno não encontrado? Qual é o motivo? Então, é isso, o motivo da devolução. Esses documentos foram encaminhados dia 28 e dia 29 para todos os e-mails dos secretários municipais e representantes. Aqueles municípios que não receberam a planilha de justificativa, a planilha de devolução, o termo de cooperação, o termo de doação somente para documentação. Quem não recebeu esse e-mail, avise através dos projetos especiais, porque nós encaminharemos de novo. Por quê? Pode ser que o e-mail que está conosco seja o e-mail já defasado, o e-mail que o secretário municipal não utilize mais. Tá bom? Então, quem não recebeu, gentileza, encaminhar para o nosso e-mail. Gente, quem está aqui? Todo mundo recebeu esse e-mail? Não, quem não recebeu? Então, vocês que estão mais ou menos um, dois, três, onze, doze, doze, não receberam. Tá. Então, eu vou aguardar de vocês encaminhar para o nosso e-mail solicitando essa documentação. Por quê? Porque, às vezes, o e-mail que está conosco, ele já não é o e-mail mais o representante. Não é o e-mail que vocês estão utilizando. Tá bom? Então, assim, continuando a falar da prestação de contas, a prestação de contas, ela vai 30 dias após a entrega para vocês. Então, se vocês estão recebendo hoje, no dia 2 de maio, vai até o dia 2 de junho. Mas, nós sabemos que o tempo hábil para entregar até lá na ponta é muito maior. Então, o que eu vou pedir para vocês? O mais rápido possível, em umas duas semanas, entregar para as suas escolas, fazer essas entregas, para que as suas escolas fazem entregas para os alunos. antes das férias. Porque quando vêm as férias, já muda, às vezes, toda a parte da escola. O aluno sai, outro entra, então, já muda a nossa realidade. Então, para não deixar para o mês de agosto. No mês de agosto, será feita a prestação de contas. Então, o que eu vou pedir para vocês? Nós sabemos que julho é férias, então, em julho, por isso que nós estamos deixando até agosto, para a gente controlar isso. Nós temos, então, até o dia 30 de agosto, para finalizar a prestação de contas. Nós encaminhamos para o governo federal todas essas documentações. Todas. Então, aquele município que não repassar a documentação, é necessário abrir um processo administrativo, que é a tomada de contas especial. Então, assim, eu realmente desejo, assim, do fundo do meu coração, que todos os municípios encaminhem essa prestação de contas. para que não seja aberto o processo administrativo. Porque é uma situação tão chata, desnecessária, e que nós sabemos que todos vocês têm responsabilidade, comprometimento, em reencaminhar essa documentação para nós em tempo hábil. Gente, esse QR Code, ele dá acesso a esse slide da apresentação. Então, se vocês acessar, é esse material que vai ficar disponível para vocês. Nós colocamos o e-mail dos projetos especiais, que é a equipe responsável pelo projeto Conectividade. Tá? E também tem no portal Educa, o portal Educa tem todo o procedimento do projeto. E também toda documentação. Toda. Então, assim, as documentações, modelos, documentação do seu município, não é disponibilizado no portal Educa. Aí é conosco. aí tem que encaminhar o e-mail, projetos especiais, para nos solicitar, caso você não recebeu. Tá bom? E também ativação para os alunos. A ativação para os alunos fica também disponível lá no site da Secretaria de Educação. Então, assim, oriente os seus gestores do site da Secretaria para que os alunos estejam ativando esses chips. Por que eu estou falando isso? Ah, Rita, toda hora você está falando isso, porque isso é muito importante. Se o aluno recebeu, vamos supor, a sua Secretaria Municipal já entregou agora no mês de maio. O aluno, ele não ativou, então, em três meses, esse chip é bloqueado. Então, por que a gente está falando da ativação? A gente não está falando de utilização. Se ele ativar, utilizar um pouquinho e ir utilizando aos poucos, ele não é bloqueado. Agora, se ele não ativar em um prazo de 90 dias, o serviço oferecido é bloqueado para aquele aluno. Tá? Então, é por isso que é muito importante vocês orientar todos os seus gestores a realizar até junto com o aluno a ativação. Para aquele aluno que realmente pôde receber, quis receber, orientar ele sobre a ativação. tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o projeto? Vou colocar. Isso. Sim. Sim. Gente. Isso. Na live que aconteceu essa semana, até falei que ia abrir o grupo. Só que realmente a gente não consegue responder todos vocês. Então, abrir o grupo e não conseguir responder, eu acho isso uma falta de cortesia nossa. Então, por isso, essa parte de abrir o grupo e não conseguir responder, realmente, quando precisar, vocês podem falar com os articuladores municipais, os secretários municipais, a maioria também, às vezes, tem os nossos contatos, mas o mais rápido é encaminhar e-mail. Por quê? Tem uma equipe, que é a nossa equipe dos projetos especiais, que ela está respondendo e verificando. Às vezes, vocês falam igual, mais comigo, com a Jaqueline, com o Micael, e às vezes não dá tempo da gente responder. Vocês são 244 municípios. É muita gente. Você pensa, se você tirar 10 minutos para responder cada um, a gente não consegue responder em um dia vocês. Eu falo isso porque eu tenho, infelizmente, mensagem de vocês de três dias que eu não consigo nem chegar. Então, assim, às vezes, no particular, a gente consegue, sim, atender, mas não é de uma forma tão rápida. Então, pelo e-mail, já tem uma equipe que a nossa equipe já consegue responder. O que eu vou pedir para vocês sempre? Identifique o seu município. Sempre. E, principalmente, coloque o seu telefone de contato. Porque aí a gente dá um retorno para você. Está bom? Eu não sei se eu vou conseguir te escutar daí, mas eu acho que eu consigo. os tablets. Sim. Os tablets, gente, esse projeto foi um total de 28 mil tablets. Eles foram distribuídos no ano de 2023. Aí, visto que a necessidade dos tablets, pelo quantitativo de alunos que não possuem dispositivo para utilizar os dados móveis dos chips, foi agora feita uma nova solicitação e já está em andamento. Serão 64 mil chips aderidos agora nessa nova parte, nessa nova etapa do projeto. Só que, como está em andamento, provavelmente vai ficar para a segunda etapa, ou seja, para o segundo semestre de 2024. Então, o município que participar do projeto conectividade, agora, eles são priorizados, seus alunos serão priorizados para receber o tablet. Principalmente aqueles alunos que já estão lá na faixa 1 e 2 do Cade Único. Então, para o município será destinado aproximadamente 32 mil tablets. Para o segundo semestre ou o primeiro semestre de 2025. aí vai depender porque o processo ele ainda está em andamento. Então, tem todo o processo em si, que é a solicitação com a positivo, o pagamento, o período que ele tem para entregar os dispositivos para a Secretaria de Educação. Tá bom? Mas sim, tem 64 mil tablets para ser entregue doação rede estadual, rede municipal para o público-alvo do Cade Único. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.